Toma Caralho Entrou o B, entrou o B, entrou o B Ah, mentira, cara 99, nossa vida Ah, onde a moleque tá, cara? Eita Boa, Lennon, caralho Porta B, porta B, porta B Caralho, olha os deuses Caralho, Lennon Tá B, tá B, tá B, tá B Tá aqui, ó Porta B, porta B, porta B Ele tá indo costas Voltou, voltou Mata, mata que ele vem Ah, não, não Fala aí galera, beleza? Lennon aqui com mais um vídeo do canal Trazendo pra vocês mais um vídeo de beta Tá com muito tempo que eu não trago vídeo de beta Dessa vez trazendo um bonde aí De M700 Mais a copy, espero que vocês gostem Não esquece de deixar aquele teu like aí Vai ter vídeo aí de beta com o JR Essa semana, então já mete o like É nóis, tamo junto e confere o vídeo aí Até o final Bata de copy não Caralho Salve aí pro QS deuses Nozes Tem um dentro do B, um dentro do B Matou KLV tu é muito KLV Caralho, vou ter que matar na marreta mesmo Toma Matou Ah, me travou Na estrada Ah 82, viado 82, 82 Entrou no B, entrou no B Vai pegar a costa, pode correr, ele fez o bomb O cara que tu mandou um papel, ele frag dele já Filho Eita, valeu Mata Ah, mas tá aproveitando Manda um salve aí vocês já vai Manda um salve 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 Vai, tudo quanto é mesmo. Vai entrar, hein? 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 Já acertei, já acertei o do meio. Eita, costuma. Tem dois barros aí, ó. Pega e leve os caras aí. Achei de trovar. Varanda, 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 varanda. Dois varanda, dois varanda. Varanda, varanda. Eita, deu ruim. Ah, tem 73 no cara de M14. Tem 73. Deu ruim, viado. Vou dar cara nesse M14 aí, não. Espera aí. Vou ir pelo fundo, vou ir pelo fundo. Vou esperar ele pular, hein? Vou ir pelo fundo, carai. Espera. Espera que eu tô indo pelo fundo. Vai ser tudo na cópia, confia. Sem QQ, sem QQ. Confia que vai ser na cópia. Errei, viado! Meu Deus! Morre, desgraçado! Eita! Pega a costa! Pega a costa! Pega a costa! Pega a costa aí, mas... Basta a janela! Basta a janela, vamos lá! Toma! Boa! Sem QQ, viado! Eu tenho que parar sem QQ. Tinha esquecido que você estava sem QQ, viado! Deixa aí ser defusando, olha aí, vacilo. Ah, é? Então é esse, caralho. Mandar um salve aí pros caras do clã Lammers aí, é nóis. É só na brincadeira aí, não vamos levar nada a sério aí, né? Os caras às vezes levam a sério. No dia que a gente fez o bonde da Cyborg aí, o cara pôr pro outro, viado. Ximbou. Só ganho porque tá Cyborg. Varanda, varanda. Varanda, varanda, dois. Varanda, varanda, varanda. 80 de um, 80 de um. Tem um carneiro lá, tem um carneiro. Ai, viado, vou morrer, viado. Ah, 83, cara, debaixo da varanda, 83. Foi janela, foi janela, debaixo, 83. Moleque tá lagado, meu Deus. Caralho, 75, o cara me abandonou, cara. Nossa, cheio do ar. Mata, mata, tá com menos 83. Esse Eric aí. Faz igual o Andreque agora. Moleque da M14 tá lagado, viado. É ele que tá, ele que tá miado. Ô, louco, o cara tá novo, barra desse. Um embaixo da varanda e um já é lagado. Mata o outro, mata o outro também, tá miado. Vou ganhar a fia, que é aprendiz do André. Aham. 75. 75 do... Esse aí tá miado, que deu a cara, viado. Vai na pistola. Ô, é uma pistola. Caralho, tá me dando uma tontura, viado, aqui. Olha a fã. Meu Deus, Yuri. Puta que pariu, viado. Ai, não era ele não, cara. O miado ainda tá vivo, o Eric. Esse aí, ó. Eita, matou esse cara, ai, viado. Matou no flash. Esse aí tá com 17, cara. Morre pra ele não, bota a pistola aí. Tá trem, 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 trem. Passou a mira nele, cara. Doente. Horrível. Bora ganhar, bora ganhar, bora ganhar. Ó, ó. Não vai sair da base, não. Caralho. Caralho, de matado, cara. Ué? M714 bala, fi. Puxou aqui, não? Nossa, 75. Puxou B, não? Eita. Moleque, os três que eu matei na outra, os três tá com DHP. É claro, filho, eu matei. Eita, o M14 entrou meio aí. Toma. Caralho. Entrou B, entrou B, entrou B. Ah, mentira, cara. 99, nossa vida. Ah, não é onde a moleque tá aí, cara. Eita. Boa, Lennon, caralho. Tá a porta aí, ó. Porta B, porta B, porta B. Caralho, olha o deus. Caralho, olha o deus. Caralho, Lennon. Tá B, tá B, tá B, tá B, tá B. Olha, ele pegou meu ex. Tá aqui, ó. Porta B, porta B, porta B. Ele tá indo costas, Lennon. Voltou. Dendo bomb. Mata, mata, que ele vê. Vamos pegar. Ué, ué, que que foi? O cara mirou na cabeça do cara, atirou, olhando que matou. Cadê, cadê, cadê? Cadê o outro? Um defusa, um defusa. Eu tô sem kit, viado. Olha o outro voando ali. Vai cair. Cai, levei, caiu. Ai, meu Deus do céu. Levei cinco, viado, né? Eu que abaixei meu FPS. Aham. O cara ficou lá travado. Cadê o cara? Eu tava na base deles, né? Eu que quis. Ah, não. Eu acho que vai ser B de novo. Vai não, vai não. Só tem um aqui. Um que vai me matar. Rucha aqui comigo, Koshmar. Passou ninguém pro ar, não. Rucha o quê? Tem dois, tem dois. Ah, tem três. Já era. É tudo bem, cara. Falei, falei, tudo bem. Caralho, cinco. Rucha a base, rucha a base deles. Já tô na base deles já. Não voltou base, não voltou base. Aí, ó. Água já. Ai, me segou, caralho. Corre, corre. Corre. Eita, porra. Morre, desgraçado. Vai ser na HE. Caralho, cara. Ah, o cara tá lagado. Deus. Caralho, viado. Eita, porra. Errei muita bala. Eita, deu ruim agora. Deu ruim agora. 14 de HP. Que diabo. E tá tudo aqui, viu? Ah, mentira. Tomei tecão, tio. Dois aqui, ó. Ah, tem um cara aqui, ó. Ah, viado. 59? 59, 25. Dois fundos. Caralho, Léo. O cara tá muito lagado, cara. Trem. Trem, trem. Opo. Funduado tem. Funduado tem. Funduado tem dois. Funduado tem dois. Tô louco, meu. Morde! Tô louco, meu. Eu pensei que ele é mais. Vai ser high-light. Varanda, varanda, varanda. Direita aí, eu tô à direita. Pode ir varanda. Aí é bico! O cara tá meio aí. Não, no moral, era pra vocês. Eu disse que era varanda. Preferia que fosse bom de outra arma, porque me sabe que isso tá difícil. Deixa eu rolar, deixa eu rolar. Vai ler uma quadra de enquanto. Aí dá pra ganhar, vai dar pra ganhar. Ah, eu pensava que era no ar, mas ele é mais de high-light. Pô, vocês são mortos. Menino, Drone, só seripers. Ah, pra galera que tava perguntando aí do que a gente tinha acabado com o clã Kings, na realidade não acabou. Foi que juntou com o clã do JR. E ainda não trouxe aí beta com o clã do JR, mas... Dois varanda. Mas eu acho que eu vou gravar amanhã com o JR. Já tinha até combinado com ele. Dois varanda, tem dois varanda. Dois fundos aí também. Que isso, cara? Não joga esse, cara. Vai rushar o fundo alto. Dois fundos. Opa, eu vi essa barra, Leandro. Opa, viu essa? Caralho. Eita. Segou. De longe, meu. Os caras não deixaram que eu não, filho. Olha o cara do JR, matou o 14, sendo que eu matei ele sem não matar nenhum. O bonde da M700. Ô, louco, mas eu seguro o bonde, meu. Vai, Yuri, morre pro cara aí, velho. Eita, porra. Eu que morri. Eu mirei no de baixo, tinha um em cima. Ah, não. Tem 3B, 3B. Ah, não, calma. Ruxando, vai morrer ele. 3B é um fundo A e um varanda invertido. Caiu o meio, caiu o meio, caiu o meio. Toma. Caralho. Ah, 72, taiguinho. Vai nossa base, entra nossa base já. 83, tozinho. Aí, em cima, Forn. É o cachorro tá participando do beta, enfim. Aí, outra aí, outra aí, velho. Ponte B, ponte B não. Porta B. Caralho, esse deuses aí tá mitando, viu, cara. 16 kills pra ele, viado. Tá carregando lá. E aí, cara, eu ia dar a volta. Opa. Ele é meu maluco. A bala, a bala, a bala. Opa. Vem com HP, hein. Tá casa, tá casa, tá casa. Tá aqui, tá aqui. Tá casa. Vai, né? Não, tá na frente da Ivone. Tá na frente da casa. Tá na frente da casa da Ivone, aquela gostosa. Pô, o que vocês ficam falando da minha mulher, cara? Vocês ficam falando da minha mulher, não, cara. Respeita, mulher. Respeita, mulher. Eu vou morrer de novo aqui, cara. É B de novo, é B de novo. É tudo meio. Ah, Todd in tancada. Tô louco. Cadê tudo meio? Tinha ninguém. Não, matei ele aqui. Tem um B. 2B. 2B, caralho. Olha esse meu. B, 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 B. B, B. Entrou B, entrou B. Entrou B não, mano. Ah, entrou, entrou. Já era. 3 contra ele. É meu, é meu, é meu, é meu. Colosco, meu. Era meu, cara. 66. Segura, Ivone. Segura, Ivone. O que é isso, cara? Vai fazer 20 freg, cara. Vou matar ele. Só pra ele não fazer isso. Ele passou com A. Tá no meio ele. 2 no A passou. 2A. 2A. Um varanda. Outro A. Tá preula. Nossa, full A. Tudo A, tudo A. Tudo A, tudo A. 6A. Ó, nós estamos tudo A também. Ah, varanda, velho. Varanda. 79 do Deus. 79 do Deus. Ai, cara, acertei ele. Morre, capeta. 1 do A. Ai, levei 2. Ai, no P20. Tá no carneiro, tá no carneiro. Saiu na frente. Boa. Opa, o ex continua com o pai. Gerou perfume da mãe dele. Ah, X5, viado. Caiu lá também. Tá bom, X5, X5. Vai carregar, fi. Leandro, Plint. Leandro, Plint. Plint? Mr. Splint? Eu vou roxar logo esse meio aqui. Ah, 6 lá. 5 o quê? Cadê o cara que nasceu? 3 no ar. Não falei nada, meu Deus. Ah, é, é. O cara roxou no... Ai, viado. 3 no meio, 3 no meio. Base alta. Não vai caber, não. Caralho. Cadê a cara? Ele já tá no meio ali. Aqui, pra... Pra tela do... Cadê? Ah, tem que ir. 79. Primeiro caixa aí, ó. Nossa, tá. Mata, 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 mata. Olha lá, João. Olha lá, João. Tem 3 no bombear. O que que tem bom? Matai, parceiro. Ih, é cada um por si aqui. Boa, moleque. O resto tá dentro do bombe. Tá em primeira caixa aí, ó. Primeira caixa. Vara, vara. Eita, cara, hein. Levou uma varada. Ah, meu Deus. Os caras tá de 14, cara. Vamos roxar. Vamos roxar logo aqui, mano. Esse B, bora. Vamos roxar logo aqui. Vamos roxar logo aqui. Fire no hall. Ah, só os caras madeirando pro outro que carrega. Vou roxar o B de M700 geral vai dar viada. Tá lá no bombe, ó. Vou varar aquele carinha, não. Ah, sabia que ia acertar. Tem um varanda. Tem um porta aí, ó. Pega ele, pega ele, pega ele. Fire no hall. Do bombe, morreu. De mundo, com pingue 190 de M14. Vem alguém, vem alguém, cara, aqui, ó. Vem porra, o cara tá aqui, viado. Varanda divertida, varanda divertida. Varanda divertida, João. Boa, 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 moleque. Ah, moleque, eu tenho que falar de outro comigo, não. Você tá na moral na sua aí, hein, parceiro. Fala na boca. Bora, Burger King. Mata alguém aí. Ah, eu não sou obrigado. É bom, é bom. Tô vez de quando, hein. Tô pegando os que eu dei. Ah, só morro pra esse mundo lagado de M14. Olha lá. Toma, fila da puta. Conec B aí, Conec B, Conec B, Conec B. Opa, aí. Pediu pra matar, não é? Conec B ninguém aí, hein. Ah, não, cara. Na hora que eu ia falar primeiro. Acho que o Conec B rushou a nossa base. Planta, vai, planta aí, leve. 35 é esse deus de... Planta pra varanda. Base deles, base deles. Ah, janela, cara. Dois. Dois janelas? Vai morrer na faca. Vai morrer na faca. Vai morrer na faca. Vai, 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 vai. Deixa, deixa, deixa. Foi mal o QS deuses. Não deu pra resistir. Olha o kit, ostentação. Marreta, cop e M700. É doido, né? Tem que ir com o kit menos de jantar. O cara que é revanche, mas vai perder do mesmo jeito. Opa. Não, não. Nossa, burro, tu me bugou embaixo do chão. É, o rush da copa. Ah, olha o QS deuses cagando em mim, viado. Respawn alta, respawn alta. Eu opinei nele, cara. 88. Respawn alta. Boa, moleque. Eu ia matar o malícia. Eu tava vendo essa malícia aí, hein, João. Eu ia dar uma grifada na cabeça dele. O cara que é revanche, eu odeio, meu. Já ganharam? Já gravei outro bonde já também. Ah, já tinha miado aí, cara. Olha o cara ali, viado. Dá baixada ali no meio. Ah, 77. 50, cara. 50 varandas. Olha o varandas, olha o varandas, que eu vou pegar o do ar na face. Tem um 77. Ah, peraí, dá uma grifada. Morre, não. Vai, Kelvin, vai, Kelvin. Não, morre não, morre não. Vai, Kelvin. Ah, mano. Tinha dois na varanda. Os dois tá na varanda. Os dois tá na varanda. Eita porra, meia 9 e 77, caralho. Eu fui pulando pra dar só uma no... Ah, meu Deus. Que bom o ex, cara. Ah, velho. Tá foda, filho. Tira o ex do SQS. Beleza aí. O Boi que fica dando o kill pro cara, pô. Seu pai, toma aí o kill dele aí, ó. Toma aí, ó. Ah, moleque. Só cinco. Bom de dar M700 e dar copy, né, pô. O cara nas partes. Que horrível, mano. Meio, meio. Corre não, fala da baita. Ah, se eu morrer com esse cara aqui, eu vou jogar mais não. Ah, sim. Ah, eu só morrer. Que ele tava atrás da... Salve aí, mano. Salve aí, salve aí. Salve, salve aí. Beijo. Satiane. Valeu, galera. Mais um vídeo aí pro canal. Tamo junto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau.